Aleluia! Sabemos que nunca estamos só porque tem um Deus que olha e que cuida de nós Aleluia! Mestre, o vento bala, sou meu palco Mestre, estou à beira de um naufrágio Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele fria o destino Eu chego a ver que não estás me vendo Lembro que estás logo ali Na boa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Eu abenço e tudo eu não vou apagar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mal Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Aleluia! Eu sei que não estou só E já posso clamar E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo eu posso clamar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mal Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Quem é este que é plano Vendo o mar e obedece Quem é este que ordena E milagres acontecem Jesus Nesse nome toda língua confessar Clame ao nome Jesus nessa noite Seus ideias se prontam pra te adorar O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento chegar Até o vento chegar Não ouvir tua voz Posso clamar Eu não vou não tragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mal Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Aleluia Eu não vou não tragar Só porque estás comigo eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mal Sim, eu posso clamar Mestre, vem me ajudar Mestre, vem me ajudar Vem me ajudar Aleluia Aleluia Aleluia